alô galera bom dia hoje estou fazendo mais um vídeo aqui um vídeo simples mostrando para vocês aí o feijão como é que colhe o feijão aqui no no tempo do inverno aqui na zona da mata olha pessoal como aqui é uma região que chove muito diferente do do agresso diferente do sertão na zona da mata é um lugar que chove quase todos os dias se a pessoa plantar o feijão no tempo do inverno e deixar o feijão no roçado então acontece o seguinte ele vai nascer então para evitar que isso aconteça a gente faz o seguinte a gente planta uma grande quantidade até porque também aqui é uma agricultura familiar né a gente planta só o que o que come mesmo né o que consome em casa então a gente tem que fazer da seguinte forma arranca o feijão verde no roçado trai para casa e tira a folha e faz isso aqui ó esse molhinho aqui pendura e bota para secar porque se for deixar no roçado fazer aquela aquela estruia de feijão como eles fazem lá no sertão no agrest aí ele vai nascer todinho vai perder então a única forma de a pessoa colher o feijão é dessa forma aqui esse daqui já tá quase seco já já tá bem murcha aí quando for daqui um alguns dias daqui uns 8 ou 12 dias por aí a gente fica no ponto de levar para cozinhar né muitas pessoas que moram na cidade não sabe como é esse processo aqui né porque a agricultura familiar é diferente daquela agricultura industrializada aquela agricultura que tem aquelas máquinas lá que colhe aqui é diferente aqui a gente tem que tem que ser tudo manual aí para fazer manual tem que ser assim ó é um pouco complicado mas é assim mesmo antes eu já plantei muito mais só que devido a dar muito trabalho na época do inverno para fazer isso aí nós plantamos uma parte no inverno planta pouco mesmo é só para cozinhar de casa aí então quando é assim na época do final do inverno aí planta novamente nos baixinho planta junto consorciado com a mandioca porque dá mesmo trabalho a gente já arranca ele seco no roçado já tá aí para casa no ponto de colher mas na época do inverno como aqui é a zona da mata chove muito aí é um pouco difícil para colher muito feijão aí nós plantamos mais um pouco por isso um vídeo um vídeozinho curto hoje pronto pessoal bom dia bom dia para todos vocês um forte abraço quem tiver ouvindo o vídeo aí assistindo o vídeo dá seu like se inscreve no canal compartilhe com o pessoal compartilhe com os amigos e um forte abraço para todos vocês e pessoal ativa o sininho também tá quando você se inscrever no canal você ativa o sininho porque é o seguinte quando quando você ativa o sininho quando nós coloca o vídeo no canal no youtube aí você recebe a notificação então é muito importante quando você se inscrever ativar o sininho também e também não se esqueça também de dar seu like quando você assistir o vídeo por favor me ajuda e se inscrever no canal no youtube dê seu like porque você dando like você vai ajudar o canal crescer tá forte abraço aí a todos